O acidente foi perto das 5 da tarde do sábado na PR-566, a poucos quilômetros da área urbana de Francisco Beltrão. Foi nessa curva que fica no final de uma reta, próximo da entrada da comunidade de Secção Jacaré. Paulo Roberto Teixeira, 29 anos, pilotava essa SRED 750 na companhia de outros amigos motociclistas. Ele seguia o sentido Francisco Beltrão quando o acidente aconteceu. Outro motociclista que seguia logo atrás de Paulo contou que ele perdeu o controle da direção na entrada da curva, caiu da motocicleta e bateu com a cabeça no guard-rail. O capacete chegou a ser arrancado com a violência do impacto. Populares que passavam por aqui fizeram massagem cadia até a chegada dos socorristas do SAMU, que o encaminharam à casa hospitalar. Mas ele não resistiu e faleceu logo que deu entrada no hospital. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares que o encaminharam até Anchieta, onde ele foi velado e, posteriormente, encaminhado até Porto Alegre, onde foi sepultado. Do então. Do.